Semana começa com muita movimentação na cidade de Uruçã, mas calma, nada de política. É o início dos trabalhos para quarta-feira a estreia da Festa do Vinho. Festa do Vinho que ficou dois anos sem edição e agora volta com tudo. O Rangel Qualioto, que é o presidente da comissão, a gente vê aqui uma movimentação muito grande nas imagens do Nilson Carioca. Há um trabalho intenso até quarta-feira para deixar o parque pronto e para começar a receber os visitantes. Tudo pronto, muita correria, como é que está o ânimo da festa produção? Olha, graças a Deus tudo pronto, tempo recorde, a expectativa é a melhor possível. E agora a gente está vendo o parque movimentado, as entidades trabalhando bastante. E quarta-feira na abertura dos portões, aí sim a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Porque aí começa de verdade a Festa do Vinho. Agora os bastidores, alguns detalhes aqui, ajustes aqui. Mas graças a Deus, Ricardo, essa comissão foi maravilhosa. Em 42 dias entregamos uma festa que estava há dois anos em stand-by. E vamos comemorar agora um pouco em Uruçanga, vamos deixar um pouco as polêmicas de lado. E com certeza a gente vai respirar a Festa do Vinho nesses cinco dias. Rangel, todas as associações vão participar da Festa do Vinho? Todas, todas as associações vão participar. E uma coisa que eu achei bem interessante é que muitas empresas têm um interesse na Festa do Vinho, mostrando a credibilidade da festa, mostrando a credibilidade da cidade de Uruçanga. Então teremos um parque bastante atrativo no mundo dos negócios, a cidade está movimentando economicamente. Isso respinga também na região, né? Então mostra a força que ainda tem a nossa Festa do Vinho. Bom, Festa do Vinho lembra vinho, lembra queijo, lembra polenta, lembra etnia italiana. Um dos assuntos muito discutidos na Festa do Vinho foi aquela questão da entrada, se podia entrar, se não podia entrar, tinha que pagar. Como é que ficou resolvido definitivamente isso? Ficou resolvido que vamos cumprir os horários determinados no contrato, né? É, das nove horas da manhã às quinze horas, né? Entrada livre no sábado. E a partir desse momento os portões fecham, as entidades também fecham para manutenção, porque às dezessete horas e trinta minutos o Parque Municipal reabre, aí sim já com a cobrança de ingresso para assistir o show do Felipe, que é logo mais à noite. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre o show. Quarta-feira estreia com? Quarta-feira com Armandinho, na quinta-feira Henrique e Juliano, na sexta-feira Irem Nenho de Nós, dois shows nacionais, no sábado Zé Felipe e no domingo Bandalheia. Bandalheia no domingo. Pois é, a Bandalheia é a única banda aqui de Uruçanga, da região que vai tocar, né? Ou tem mais? Não, tem mais. Praticamente todos os shows aí que abrem os nacionais são bandas de Uruçanga. Todas as bandas de Uruçanga estarão no parque, seja na Praça de Itália, seja aqui no palco principal, valorizamos muito isso. E alguns outros autônomos aí, o pessoal que toca acústico, vai estar nas entidades fazendo um sonzinho para a rapaziada logo após os shows nacionais. Logo após os shows, como é que vai ser praticado os preços aqui dentro? Há uma orientação da comissão para não explorar muito? Porque a gente já sabe que o ingresso, ou a gente queira ou não, já é caro, né? Isso, a gente trabalha bastante em sintonia com as entidades, as vinícolas, para determinar um valor X. Todo mundo vai ter um preço padrão determinado por eles. Então esse consenso faz com que as entidades trabalhem no mesmo preço, para não ter muita concorrência, não ter aquela questão desleal, e também que seja cabível, assim, no bolso de quem vem consumir. O objetivo é que as pessoas consumam muito, conheçam os produtos da nossa cidade com um precinho acessível. A previsão é boa? Excelente, principalmente com o tempo mudando aí, a gente está esperando um frio, que é o que marca muito a festa do vinho. Então a expectativa de público e tempo é o melhor possível. Bem, vamos falar um pouquinho sobre essa corrida contra o tempo, né? A gente nota que a festa do vinho deveria ter começado há 120 dias, começou há 40 e poucos dias, o pessoal pegando junto e realmente mostrando todo o trabalho para que a volta seja com bastante força, né? É isso, essa estabilidade política, a gente não pode admitir, que prejudica, né? E com a desistência da antiga CCO, mais ainda. Então nós fomos acionados, uma força-tarefa aí, devido à experiência que a gente tem, e o prefeito provavelmente entendeu da capacidade, e fizemos um excelente trabalho, 42 dias não é fácil, ainda mais tratando de órgão público que tem licitações e tudo mais. Então conseguimos, ainda estamos num processo aí trabalhando muito, mas conseguimos aí 99% colocar a festa em dia. E graças a Deus agora, eu sempre brinco que é igual caminhão de melancia, né? Agora abrindo os portões a festa vai se ajeitando, as entidades aí firmes e fortes, trabalharam maravilhosamente bem. E eu sempre digo, eles são os corações pulsantes dessa festa, a gente só dá um direcionamento, e graças a Deus a festa do vinho, a vigésima edição, vai marcar a história aí, o retorno de uma pandemia, né Ricardo? Que fez muita gente sofrer, é um momento de encontros, reencontros, e celebrar a vida, que é o que mais importa. O que mais importa, realmente? A expectativa da comissão em termos de público? Olha, a festa do vinho sempre reúne milhares de pessoas, né? E essa edição não é diferente. Acreditamos aí, não vou também ficar inventando números, mas em torno de 30, 35 mil pessoas em giro aqui no Parque Municipal, ainda mais no domingo os portões são abertos, então a gente acredita nesse potencial de público, e os shows vem atraindo bastante atenção. Então acredito que em torno de 30, 35 mil pessoas. Uma pergunta que o pessoal faz, muita gente está comprando ingressos através da internet, né? Através dos pontos de venda da internet. Essa pessoa vinha aqui, vai ter alguma portaria na venda, na hora? Isso, tem. Você tem a opção da internet, comprar pela tranquilidade da sua casa, tem os pontos de venda também, né? E você, ah, Rangel, não comprei nenhum... Vem, a bilheteria vai estar à disposição, terá ingressos. Talvez em alguns setores você já não encontre mais, porém o ingresso normal, a pista, assim como as pessoas falam, estará à disposição aqui de todos. Tá bom, então. Obrigado ao Rangel Coalhoto, que é o presidente da Festa do Vinho. Olha, por aqui, você olha nas imagens, cada vez mais movimentado, as associações vindo pra cá, o pessoal montando o palco. É o preparativo dessa semana pra quarta-feira acontecer a abertura oficial da vigésima festa do vinho. Dois anos parados, a expectativa é muito grande, deu a polêmica, foi mais ou menos resolvida essa polêmica, e agora é você decidir se vem ou não participar da maior festa do vinho do estado de Santa Catarina. Música 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 Música